Essa semana, o senhor discursou no evento do governo federal e elogiou o PAC, inclusive, como você mencionou agora, falou desse projeto do Trem que Liga São Paulo, a cidade de Campinas. Esse projeto agora deve sair do papel? Sai do papel. A gente está com o leilão marcado, para o dia 29 de fevereiro. Temos interesse, temos grupos nacionais e estrangeiros estudando. Com o BNDES, a gente garantiu financiamento. Então, nós temos o financiamento para a linha 2 do metrô, nós temos o financiamento para o Trem Intercidades. Então, a gente foi em Brasília, lá, garantir, pegar a nossa carta de crédito com o banco. O investimento do Trem Intercidades é um investimento muito importante, a gente está falando de 13,5 bi, é um investimento do governo do Estado, que vai contar com essa operação de crédito, ou seja, com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E vai sair do papel, vai ser uma realidade. A gente vai ter essa ligação expressa Campinas-São Paulo, que vai mudar a realidade do deslocamento entre essas grandes cidades, entre Jundiaí, que está no meio do caminho, a dinâmica de ocupação do território. A gente vai ter uma valorização dessas áreas, porque, com certeza, pessoas vão poder morar em Jundiaí, morar em Campinas, morar em Valinhos, trabalhar em São Paulo e ter o deslocamento muito mais facilitado. Vai ser a primeira experiência de trem de média velocidade de passageiros no nosso Brasil. Há uma previsão para isso? A gente faz o leilão em fevereiro, assina o contrato ano que vem. Essas obras devem começar no ano de 2025. Em 2030, a gente deve ter o serviço do trem parador funcionando, que é o trem intermetropolitano. Ou seja, ele para nas cidades da região metropolitana de Campinas, para em Jundiaí e, a partir daí, assume aquilo que hoje é a linha 7 da CPTM. Em 2031, deve entrar o trem expresso em operação, que sai de Campinas, para em Jundiaí e vem direto para São Paulo.